Hoje já lançaram a do Grel Hoje já lançaram a do Grel Também a do Titanic Agora eu tô lançando A sanfona mix Já lançaram a do Grel Também a do Titanic Agora eu tô lançando A sanfona mix DJ aumenta o som Tô pronto pra ensinar Soltar sanfona mix Pra galera balançar DJ, DJ aumenta o som Tô pronto pra ensinar Soltar sanfona mix Pra galera balançar Bozendo para o pereira Pense a xaura lá Obeda paliá Mamá muda Gelen, gelen, capala Gelen, gelen, capala Cinco, cinco, pala Tiadinha Bozendo para o pereira Pense a xaura lá Obeda paliá Mamá muda Tô pronto pra o pereira Fala Obeda paliá Já lançaram a Zucléu, também a do Titanic Agora eu tô lançando a Sancona Mix Já lançaram a Zucléu, também a do Titanic Agora eu tô lançando a Sancona Mix Hoje já lançaram a Zucléu, também a do Titanic Agora eu tô lançando a Sancona Mix Já lançaram a Zucléu, também a do Titanic Agora eu tô lançando a Sancona Mix DJ aumenta o som, tô pronto pra ensinar Soltar sanfona mix pra galera balançar DJ aumenta o som, tô pronto pra ensinar Soltar sanfona mix pra galera agitar Fazendo baral vereda, desce chá-rela Alguém dá palimbra pra mudar Guilhem, 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 guauá, guilhem, guilhem Iliya, tan a sinku sinku Awa, quil где naa Co machenbosí mis sím de sign Baral Ben Reach 거예요, Am compadra Iliya,ral Bansi hand se shout ahead Arbeda palimbra pra spontaneously Golungyo рол igual, tegel angely Iliya, tan a sinku sinku Awa, quil nh Fold a Manila world retainem Ponichon look in just like that Música 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 o meu coração o meu coração e eu eu sou eu me lembro o meu coração o meu coração eu estou eu estou A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí